E aí, tá afim de comprar Benção da Lua, Cristal e Gênesis ou qualquer outra coisa em qualquer outro jogo? Dê uma passadinha no Raiders Coins, uma das melhores lojas que a gente tem atualmente e que oferece um serviço muito bom pra você tá colocando aquele cash no teu jogo online. Link na descrição. Fala pessoal dos Cortes, tudo tranquilo com vocês? Como é que tudo ótimo? Caso eu vá aqui trazendo pra vocês mais um videozinho e vamo lá. Hoje eu tô sozinho aqui pra gente poder trocar uma ideia a respeito de um video bem interessante e que já faz um tempo que eu tô querendo trazer aqui pra vocês, né? E talvez vira pauta pro canal principal também, não sei. Tá? Dá pra fazer, né? Enfim, vamo lá pessoal. Top 5 personagens que eu considero viável, né? Que você precisa ter na sua conta do Genshin Impact, tá? Vamo lá. Esse aqui é baseado, né? Na minha experiência aí. Nossa, é até zoado falar isso pro player de Genshin, tá ligado? Né? A grande maioria da galera acaba levando esse termo, né? Ao pé da letra, mas tá aí. Como alguém que joga o game há muito tempo, entendeu? Então dá pra gente ter aí uma noção de quais são os personagens que, tipo assim, toda conta precisa ter pra ter mais qualidade de vida, tá bom? Isso enquadra também em relação ao abismo, tá? Até porque, por exemplo, eu já fiz diversos abismos, né? E cara, quando tem esses personagens na conta, né? Em específico, facilita bastante a nossa vida, tá? Principalmente pra quem joga também, fechou? Então, caso vocês concordem ou discordem, né? Comente aqui embaixo, tá? Ah, antes de começar o vídeo, eu tenho uma recomendação pra você que é simplesmente incrível. No YouSine você encontra uma seleção vasta de filmes, séries, animes e desenhos. A variedade de conteúdo que tem disponível aqui é bem vasta, vou falar a verdade com vocês. Atendendo a todos os tipos de gosto. Quer ver um anime? Lá tem. Quer ver um filme? Também tem. A melhor parte disso, a plataforma é totalmente gratuita, onde você pode acessar esses conteúdos de maneira feita. Você pode acessar o YouSine no celular, no PC, na TV, garantindo que você possa assistir aonde quiser. YouSine entrega uma vasta qualidade de imagem, sem anúncios irritantes, o que vai por mim é bem interessante, né? E quando o anime do Genshin Impact chegar, pode ter certeza que vai estar disponível lá também. Acesse YouSine no fixado e na descrição. E muito obrigado YouSine por patrocinar esse vídeo. Beleza, galera, vamos lá. Primeiro lugar, é um top 5, mas a gente tem um extra aqui, né? Um adicional que dá pra incluir, porque é quase impossível compactar tudo pra ser só esses personagens. Mas em primeiro lugar aqui, de personagens que toda conta precisa ter, é a Nárida, tá? Exatamente, como podem ver, é uma personagem sensacional. A Nárida é simplesmente incrível, tá? Quando a galera lá, na época dos vazamentos, falava que ela tinha uma aplicação elemental surreal, eles não estavam mentindo, né? A gente tem sua ultimate, que ajuda a buffar, entendeu? Dá buffs, né? E a gente tem os esquemas universais, que é simplesmente incrível. É maravilhoso isso daqui. Além dela ter uma passiva de mundo, que ajuda a pegar umas florezinhas, né? Itens no mapa, entendeu? Alguns itens, né? Como florzinha, itens de... O pá boneco, itens de fazer comida, né? A passiva dela é muito interessante, porque ela marca os inimigos. Então, isso aí acaba tendo uma aplicação de Dendro um pouco além do padrão, saca? É uma aplicação muito cabulosa na habilidade elemental, o que auxilia muito pras reações de Dendro como um todo, tá? Cara, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos ser honestos? Qualquer time de Dendro, a Nárida, é a melhor opção, tá? Não tem como, porque ela é uma boneca sensacional, saca? Outro ponto que é muito positivo também, é que ela tem uma build muito simples, né? Você possui dois métodos de buildar ela, que é você colocando ela entupida de proficiência elemental, ou você pode ser o meio termo, talvez, que quer um pouquinho de taxa crítica e dano crítico, como vocês podem ver aqui, tá? Então, eu ampliei isso aqui um pouco mais, né? Lógico, eu sei que esses status aqui, talvez, estejam extrapolando um pouco, mas só deixei assim por deixar mesmo, saca? Ah, ela possui uma passivinha interessante também, né? Que é em relação a isso daqui, como vocês podem estar vendo, você consegue ampliar o seu dano crítico em até 80%, né? Baseado na proficiência dela, depois que ultrapassar 200 pontos, e você consegue obter até 24 de taxa crítica também, entendeu? Isso ali, né? No máximo, tá? Então, dá, cara, na rede é simplesmente incrível, não tem o que dizer. Ah, mas você tem opções full to play maravilhosas, né? Aí pra colocar, pode usar Memórias do Sacrifício, pode utilizar aqui Carta Náutica, né? Se eu não me engano é Carta Náutica, o nome é antigo, mas vulgo Mapa Mari, né? Eu não tenho nenhum Mapa Mari, porque eu nunca vi necessidade de craftar esse rapaz. Você tem também Sinfonia dos Indolentes, que a galera full to play adora esse catalisador pra tá colocando nela, justamente por ser RNG. Então, tem possibilidade de você pegar aqui e aumentar dano elemental dela, né? Como um todo. E tem possibilidade de você pegar a proficiência de 480 pontos. Então, Narida é um boneco sensacional. E, véi, por favor, pegue a Narida, tá? Se você gosta de Dendro, né? Se você é um amante aí de bonecos de Dendro, você precisa da Narida na tua conta, tá? É um boneco essencial. Ah, mais próximo da Narida que a gente tem ali seria o Viajante Dendro, né? Que tem uma aplicação muito grande, tá? Só que aí depende muito da situação. Porque, por exemplo, o Traveler Dendro pra Burgeon não presta. Sinceramente, não presta porque a Ultimate dele explode. Vira uma Nuke quando entra em contato com o Paero. Então, acaba dando uma zoadinha. Mas pra gravar e pra Hyper Bloom, a Ultimate do Viajante é muito boa também, tá? Eu só... Só uma Dendro aqui, tá bom? No caso aqui, né? Em primeiro lugar, a gente tem a Naridinha, que é absurdamente forte. Não tem como. Gente, não dá. Só não dá, tá? Em segundo lugar de bonecos que eu particularmente considero essencial é a Furina. Exatamente. Galera, essa boneca é simplesmente sensacional. Ela dá dano, ela bufa, ela cura, ela ajuda na exploração porque ela consegue caminhar sobre as águas, né? Então, querendo ou não, algum lugar que tem água ali e você tá com a estamina baixa, ela simplesmente dane se você usa habilidade mental. Você tem basicamente um caminhar infinito sobre a água, né? O que é algo muito interessante pra você atravessar lugares aí, né? Explorando o mapa, tá? É uma boneca incrível. Eu não tenho o que dizer. A aplicação da Furina é basicamente automática. Você solta os pets, os pets vão bater, você pode ficar parado com ela, entendeu? É tipo isso. A única coisa que é interessante é você ativar o arco dela, né? Quando você dá um AA, você consegue ativar o arco dela, né? Então, por exemplo, o Coppelius que tá no abismo, ele quebra o escudo de gelo com o arco da Furina. No alto ataque. Então, vocês entenderam a que da hora? É uma boneca sensacional, galera. Furina, além de ser uma ótima personagem, uma personagem absurdamente roubada, né? Porque ela dá aumento de dano direto pra sua equipe, então isso é muito bom. Times de dano bruto como o do Neovidit. Gente, cara, quase todas as reações é a Furina bufa, tá? Se eu não me engano, a Gidendro em específico, eu acho que é só agravar aquela bufa. Posso estar equivocado, tá, galera? Mas, no mais, é um boneca sensacional, não tenho o que dizer. É aquele tipo de personagem que a gente recomenda pra qualquer pessoa ter, pelo fato de ser muito fora da curva, tá bom? Então, outro ponto positivo também, né? É que além dela usar a build de Trupe Dourada, você pode fazer coisas alternativas, entendeu? Sei lá, não pegou Trupe Dourada, você pode colocar ali, sei lá, dois bonitos de dano Hydro e dois vida, entendeu? Pode colocar vida-vida, por exemplo, né? Ah, mas você tem opções for to play maravilhosas, como o Putrid, se você é um veterano. Você tem também o Cano de Fontaine, né? Que é aquela espada lá de recarga, que dá taxa crítica, tá? Que é muito boa. Você tem outras opções aqui bacanas, como, por exemplo, o Doca, que é bacana pra caramba, né? De quatro estrelas, porque dá vida. A Freyne, ela consegue aproveitar muito bem a vida. Ela gosta de HP, entendeu? Então, como ela é uma boneca que tem uns scales bem altos, né? Nessa forma de obter dano, como podem estar vendo aqui os scaleses. Cara, vida pra ela é simplesmente sensacional. E é uma boneca muito forte também. Ah, galera, lembrando, por mais que a build dela esteja toda zoada, toda ruim, né? No final das contas, ela ainda vai fornecer os stacks de fanfarra, né? A taxa de aumento de dano, tá vendo? Como podem estar vendo aqui. Então, é algo bem interessante mesmo. A Freyne é muito fora da curva. E é outro boneco bem free to play, tá? Bem interessante mesmo. Cara, a Freyne é maravilhosa, não tenho o que dizer, né? Muito forte mesmo. Próximo boneco aqui, que também é essencial e toda conta precisa. Não especificamente só dele, mas que um boneco que faça essa função, que é o quê? Controle de grupo. Então, a gente pode citar aqui o Kazuha e o Venti, tá? O Kazuha, ele acaba se sobressaindo pelo fato dele aumentar, né? O seu dano elemental baseado na proficiência dele. Então, isso aqui é algo muito interessante, né? Como podem ver aqui, ó. Eu não lembro qual passiva é. Acho que é essa daqui, tá vendo? Que você consegue estar aumentando. Então, ó. Ele vai fornecer... Ó, cada ponto da sua proficiência fornecerá a todos os membros da equipe um aumento de 0.04 de dano adicional elemental por 8 segundos, tá vendo? Então, além dele fazer essa função, por exemplo, né? De ele se destacar, ele reduz a resistência elemental e consegue ter um dano em área muito gigante. E o seu controle também de grupo é na habilidade elemental, o que é algo muito interessante. Galera, vai por mim, tá? Isso aqui, quem experimentou sabe. Kazuha de espada de sacrifício é um caminho sem volta. É sério, não dá, não dá. É complicado. É bem complicado mesmo. Não é à toa que eu tenho duas sacrifícios upadas. Uma foi pro Kazuha e a outra tá no nosso maravilhosíssimo, né? Xingqiu, que é um 4 estrelas sensacional também, tá? Voltando aqui. Além dele tirar resistência elemental, como a gente pode ver aqui, né? Do elemento que ele pega, ele ainda vai conseguir aumentar o seu dano elemental. Então, cara, o Kazuha é um outro boneco sensacional. Então, você comba aumento de dano elemental com redução de resistência e você comba também controle de grupo. O que é algo sensacional. O Venti, ele fornece a mesma coisa em uma proposta diferente. Infelizmente, ele não bufa, né? Ele não bufa o seu dano elemental, mas em contrapartida, ele é uma bateria pra equipe e tem o melhor controle de grupo do jogo, baseado em alcance, tá? O controle de grupo do Venti ainda é melhor. É sensacional, entendeu? Não tem como dizer, galera. O boneco é o melhor controle de grupo. É melhor do que Kazuha? Eu não... Tipo assim, ele é melhor do que Kazuha em vários pontos? Eu não sei. Fica a seu critério. Eu, particularmente, prefiro o Kazuha. Mas é inegável que o Venti tem um controle de grupo muito bom. Mas, independente da situação, você precisa ter um controle de grupo na sua equipe. A gente já tem a Sucrose ali, que é uma 4 estrelas muito interessante. Mas, infelizmente, o controle de grupo da Sucrose é um pouquinho problemático, entendeu? Tem a Linete, que tem o Talut ali também, né? Que chama a atenção dos bichos, mas não é a mesma coisa. E, infelizmente, os melhores controles de grupo são esses três, né? Kazuha, o Venti e temos também a Sucrose, tá? Esperar que venha mais personagens que façam essa função aí, né? E que beneficiam a gente, né? Mas tá aí, tá bom? Então, esses aí são personagens, tipo, sensacionais. Você precisa ter na sua conta também, né? Mas, no caso do controle de grupo. Então, você precisa ter um controle de grupo 5 estrelas pra ter uma melhor qualidade de vida no seu gameplay. Fechou? Pelo menos é o que eu acho, tá, galera? Quando tem um controle de grupo, é bem mais tranquilinho, né? Por exemplo, então, os Arautos. Os Arautos eletro que estão lá no piso 12. Se eu não me engano, posta equivocada, não lembro bem ao certo. O Venti consegue puxar. Eu sei que o Kazuha puxa na bilhade elemental segurada. Essa daqui, ó. Ele consegue puxar. Já o Venti, eu não lembro, tá? Vamos lá. Aqui tem mais bonecas pra gente comentar a respeito, né? Outra aqui que não tem como deixar passar batido, que é simplesmente sensacional. E eu admito que, na época em si, né? Eu falei que essa boneca não era tão necessária. Sim, galera. A visão de alguém que, sabe, não manjava muito do jogo naquela época, entendeu? Quando lançou lá na 2.8, cara, era um pouco mais tryhard igual a sua hoje, né? Por exemplo, de fazer abismo, essas coisas. Que é simplesmente ir lá. Além de ser uma personagem muito forte, muito bonita, bem agradável, né? Aos olhos de uma galera aí, mas, enfim, não vem ao caso. É uma personagem sensacional e incrível. E a Lan, além dela ter uma aplicação elemental fora de campo, que auxilia bastante nas reações, o putinho negativo é que a aplicação dela é inferior à do Xingqiu, mas, ainda assim, é outro aplicador fora de campo que tem scaling HP. Galera, vocês viram aí que os bonecos que tem scaling HP são extremamente roubados. E essa personagem também não tá fora, tá? A Yelan, além dela entregar, fornecer essa aplicação fora de campo, né? Ela gera muita energia quando tá utilizando o arco de favones, o que pode auxiliar a sua equipe. Tem um dano de ultimate muito interessante aqui, né? Quando você tá utilizando o selo da insulação, por exemplo, ou a Yelan Free-to-Play, né? Mais simples. E tem também uma passivinha bem interessante, que é essa daqui, ó. Adaptação esperta. E ela, basicamente, consegue aumentar o dano infligido pelo personagem até 50%, né? Sobre o efeito da sua ultimate, tá? Então, isso aqui é muito interessante, porque ela, além de fazer isso, ela consegue buffar levemente o seu personagem que tá em campo também. Então, a Yelan é outro boneco sensacional. Galera, vamos ser sinceros. Vocês aí, né? Que tem a Yelan na conta e pegou... E começou a buildar bastante o boneco e focar nela. Véi, faz muita diferença, não faz? Pois é. Uma Yelan na conta, né? É outra aplicadora. Ah, casual, mas você tá falando de aplicadora. Já tem aí a frena. Precisa da Yelan? Olha, sinceramente, sim, tá? A Yelan é um boneco muito forte, gente. Entra numa cacetada de times, entendeu? Ela entra em times de Bloom, ela entra em times de Taser, ela entra em times de Hyper Bloom. Ou seja, tem uma baita gama de times onde ela consegue trabalhar perfeitamente e entrar em uma boa sintonia com os outros personagens. Simplesmente incrível. Tá aí, né? Como dizem, essa é a Yelinda, tá bom? Ah, detalhe, tá? Ela é bem free-to-play também, já que você pode colocar aqui. Essa é a da insulação. Coloca uma build bem bacana, né? Farma um tempinho ali, você consegue fazer uma brincadeira desse jeito aqui como vocês podem estar vendo. Ou seja, uma Yelan free-to-play com arco de favões muito bem buildada. E por fim dos personagens aqui que eu vou citar, algumas pessoas podem achar isso aqui um tanto controverso, né? Mas, infelizmente, ou felizmente, né? Talvez, a gente não tem outros personagens que fazem isso de uma maneira melhor. Que é quem? Exatamente. Chup-chup. Cara, Chup-chup é um boneco muito forte, mas muito fora da curva mesmo também, né? Não é à toa que ele foi um dos únicos bonecos aí que a Rue Vest chegou a mexer no kit dele porque a galera não gostou, tá? Detalhe, o Zhongli possui o escudo mais forte do Genshin Impact, tá? E não tem o que dizer, né? É sensacional. Funciona bem com o Mililith, o Pilar fica em campo ali, tem uma resistência boa, vai batendo os inimigos, vai ampliando o seu ataque, né? Se eu não me engano, o Mililith veio na 1.4 junto com o Rerun dele, entendeu? Com a Eula, né? Veio Zhongli e Eula na época, se eu não me engano. Acho que foi alguma coisa assim, se eu estiver errado. Vocês me corrijam. Então veio esses dois e veio esses set de artefatos e veio esse cara aqui que funciona perfeitamente no Zhongli. É sério, Mililith é o set de artefatos do Zhongli, tá? Então, como ele solta o Pilar aqui no campo, ou seja, você vai ter o aumento, o buff do Mililith ativado, você vai ter debuffs nos inimigos também, como vocês podem estar vendo aqui, que o Zhongli reduz a resistência física e elemental em 20% na área que o inimigo é afetado. Então isso aqui é muito interessante. O Zhongli é simplesmente um boneco incrível. Sem contar que tem o melhor escudo do jogo, como já citado, tá? E é um boneco absurdamente free to play. Você só entope ele de vida, né? Tiara de vida, Cálice de vida, Copo de vida e vida que segue. E Copo e Cálice é a mesma coisa, né? Pelo amor de Deus. Relógio de vida. Mas deu pra entender? É um boneco que tem um custo de ultimate bizarramente baixo, como vocês podem estar olhando aqui, né? 40 pontos. É ridículo. Os menores custos do Genshin. É o menor, é o menor, né? Não tem menor do que 40, né? Se eu não me engano. Até onde eu lembro, não tem custo menor do que 40, né? Em resumo. Mas é um boneco sensacional, muito incrível, né? No caso do meu Chup Chup, eu deixei ele assim, porque eu gosto de dar um daninho de ultimate, né? Embora eu tenha que formar um mililitro pra ele. Galera, esse bicho que já bateu 200k na ult, mano. Dá pra acreditar? Sem constelações, né? Mas tá aí, né? Cara, o negócio do Pilar é inacreditável. É maravilhoso, entendeu? É muito bom mesmo, né? Então, basicamente, esses são os 5 personagens, né? Que eu considero, tipo assim, que toda conta precisa ter, tá? Vamos lá, novamente. Nahida, Furina, Kazuha, Ouvente, Yelan e Zongli, tá? Um Adeno aqui, que dá pra adicionar. Outros personagens que dá pra adicionar aqui, que entregam uma qualidade de vida melhor também, bem folgada, é o Neovillet e a Alerquino, né? Por isso que eu não incluí esses dois aqui no top 5, porque, tipo assim, já são bonecos muito quebrados, são muito fortes, e também funcionam em times específicos, entendeu? Já esses outros bonecos aqui, né? Já mencionados, eles funcionam em uma cacetada de times, ou seja, são suportes barra sub DPS, né? Ou seja, eles conseguem trabalhar com muitos personagens do jogo, tá? A Alerquino é uma boneca aí, que ou ela funciona no Monopaira, ou no Melt, ou até mesmo no Mono, né? Funciona muito bem. E a gente tem o Gillette que funciona no Mono Hydro, e Hyper Bloom, ou até mesmo Taser, tá? É um boneco muito forte, né? Ambos são muito fortes. Alerquino, dá pra você fazer time free to play, né? Então, por isso que ela é uma boneca bem viável, né? Cara, um time extremamente quebrado, esses dois aqui, ó. Ó. Tá vendo? Caso não queira colocar a Shenling, você pode colocar, sei lá, uma Laila da vida, né? Com constelações, já que ela bufa, dano de ataque normal, na C4. Então, é algo muito interessante pra vocês poderem estar brincando aí, tá? E o Neo Village é Neo Village, né, gente? Não precisa entrar em detalhes, né? Mas tá aí, galera. Esse foi o videozinho, tá? Espero que vocês tenham gostado. Foi um videozinho bem clean, né? E aí? Gostaram da ideia? Hum. Esses caras aí, eu recomendo pra vocês, tá? Não é à toa, né, que toda análise que a gente faz lá, no comentário fixado, né, e tal, vocês já sabem do que eu tô falando, a gente sempre recomenda buildar essa galera, né? Ou ir em busca desses aí, que a gente já citou, tá bom? Porque são personagens muito fortes, né? Não é à toa que no Guia da Furina, em quem você deve estar rodando na versão 4.7, né, que é a versão atual que a gente tá. A Furina tá em primeiro lugar, porque essa boneca é sensacional. Não tenho o que dizer, tá? Muito forte mesmo. Engraçado, né? Ela abre a boca, dá um sorrisão e sai a voz, né? Bizarro. Mas tá aí, gente. Espero que tenham gostado. Gostou? Não esquece do likezinho, se inscreve no canal. Hoje tem live e aquele beijão pra vocês. E... Bye-bye. Fui.